E depois de uma semana de muito trabalho, o que a gente quer? Uma comidinha rápida, prática e nutritiva. E eu sei que tem muita gente querendo emagrecer, tem gente também que é fitness, mas que não abre mão de um docinho. Pois bem, chegou o seu dia. Hoje a gente vai aprender a fazer um escondidinho de banana com ela. Nada mais, nada menos que Lana Pedrosa. Essa mulher é advogada, é esteticista, é chefe da cozinha dela e arrasa na internet. Digital influencer, tudo bem com você? Que bom estar aqui com você na sua casa. Eu que te agradeço por receber vocês aqui. Sejam muito bem-vindos. Você é prática e rápida e faz as coisinhas top. Eu gosto de coisas simples, fáceis, que todo mundo consiga fazer. Nada de complicação. E foi com esse prato que você estourou lá no aplicativo chinês. Foi, com esse prato. Eu nem tinha conta lá. Aí abri uma conta e com esse vídeo o meu aplicativo bombou. Ah, então caneta e papel na mão ou pega um celular pra filmar aí se você é mais prático também, porque a receita vai começar. Agora, queijo meia cura especial ou queijo coalho fatiado. Uma banana para cada pessoa que for comer esse prato delicioso. Canela em pó à vontade ou açúcar ou mel aí caso você queira. Lana, e a gente vai fazer com qual tipo de queijo? Nós vamos usar hoje o meia cura especial. Meia cura especial é o queijo meia cura goiano, só que ele, o processo de fabricação dele é parecido com o queijo coalho. Então ele é um queijo meio pré-cozido. Então vamos começar aqui. A gente tá vendo que tem açúcar, que é opcional também. O açúcar é opcional. A banana estando bem madura, o açúcar não é necessário. Já dá pra suprir aquela vontade de docinho. Tem gente que não gosta de canela, pode fazer sem a canela. Então vamos lá. Começando. Primeiro passo, Lana. Primeiro passo nós vamos descascar a banana. A banana qual é? Eu gosto de usar a banana prata, mas pode usar com a banana nanica também, não tem problema. A banana nanica é mais docinha, a prata já é mais saudável. É, a prata já é... eu gosto mais da prata pela consistência. Eu acho a banana nanica mais molinha. Olha, você pode colocar ela fatiada ou pode colocá-la em rodelas. Tanto faz. Aí fica a gosto de vocês. Eu gosto de colocar ela assim, em rodelinhas, porque eu distribuo por cima de todo o queijo que eu vou colocar no fundo da frigideira. A frigideira já tá aqui. A frigideira já está aqui. Esse queijo não precisa untar. Aí muita gente me pergunta, quando eu posto algum vídeo sobre isso, dá pra fazer com queijo mussarela? O queijo mussarela, ele aceita sim esse processo, só que não pode abafar a frigideira, porque o queijo mussarela vai derreter e ele solta muita gordura. Então o ideal é que seja um queijo que não solte gordura, como esse Meia Cura ou o Qualo. Essa aqui também é uma frigideira que não vai grudar nada, né? Essa é uma frigideira antiaderente. Se não for usar uma frigideira antiaderente, é necessário dar uma pincelada com óleo, ou com azeite, ou com manteiga pra não grudar. Margarina também pode? Pode, pode usar. Bora lá, pegando a nossa frigideirinha aí, bora lá. Agora nós vamos pegar o nosso queijo e nós vamos fatiar. Eu gosto de usar esse fatiador manual, porque ele deixa a fatia do queijo bem fininha. Não quebra, né? Não, não quebra. E aí fica mais fácil pra colocar. Quem não tem esse fatiador manual, pode usar aquele ralinho quatro faces. Ou a faca mesmo, né? Ou a faca. Eu não gosto muito da faca, porque por mais que a gente tente tirar uma fatia fininha... Não, ele vai afundar. Ele afunda e ela não fica transparente. Mas também pode fazer. Tem uns experts lá em casa que sabem fazer igual com a faca. Pode também. Pronto. Coloca o expert pra fatiar o queijo e manda a brasa. Você tá fazendo cruzadinho, né? Eu coloco ele no queijo. Eu gosto de fazer ele assim, porque eu gosto de forrar realmente todo o fundo da minha frigideira pra banana ficar escondidinha aqui mesmo. Se você tem só uma fatia de queijo, faça. Não perca a oportunidade, né? Não perca a oportunidade. Coloca lá duas fatias e coloca a banana por cima. Cobre com a outra fatia que você tiver. Mas não perca a oportunidade de fazer essa receita. É maravilhosa. Como ela é generosa, já colocou várias fatias, vai colocar mais? Não, chega. E agora, próximo passo? Agora nós vamos colocar a banana aqui toda por cima do queijo. Essa primeira parte pode ter até a ajuda das crianças, né? Pode, pode sim. E elas vão amar. É uma oportunidade pra ensinar as crianças aí a comer fruta e o queijinho, que fica maravilhoso. Olha, colocou a banana aqui, distribuiu aí em cima do queijo. Agora, a próxima etapa, vamos colocar canela. A canela também é pra quem gostar de canela. Não gosta de canela, não coloque, tá? E o opcional também, o açúcar. Se vocês quiserem colocar o açúcar, ele seria colocado agora, tá? E agora nós vamos cobrir o nosso escondidinho com mais queijo. Bora lá, então. Olha o cheiro gostoso que já tá. Já sobe. Aqui do jeito que está, nós já vamos levar agora pro fogo. E em um minuto, o nosso lanche vai estar pronto. Vocês repararam que ela colocou primeiro, né, a canela, a açúcar e cobriu por último aí com queijo. É, agora sim, ele é um escondidinho de banana, porque ninguém vê que a banana tá aí embaixo. Bora pro fogo? Bora lá. Já tá no fogo? Fogo baixo, alto? Fogo médio. Eu gosto de tampar o meu escondidinho pra banana dar uma molhecidinha e soltar o próprio açúcar. Por isso que eu não gosto de colocar açúcar no meu. Já começou a chiar? Já. Então vamos tampar, porque a banana vai soltar o próprio líquido dela e vai fazer o escondidinho ficar bem doce. E aí esse calorzinho, como tá fechado, já derrete em cima? Derrete em cima, o queijo vai ficar derretido, só que ele cora por baixo. Ele vai ficar bem douradinho. Crostinha? Crostinha. Olha só, mexendo, mexendo. Como que eu vou saber? Ah, que isso! Dá um replay aí pra gente, Edição. Que isso, mulher? Escondidinho de banana. Mas você treinou muito pra fazer isso? Uai, eu treino, porque esse é meu lanche favorito, né? Então eu tô fazendo esse lanche todos os dias, desde novembro. Ah, essa virada é pra fazer até omelete e tudo, né? Eu faço tudo, eu faço panqueca desse jeito, eu faço omelete. Aqui, nas minhas redes sociais, as meninas já me conhecem por essa viradinha, elas falam a viradinha da mesa harmoniosa. E o cheiro, que cheiro é esse, Lana? Muito gostoso, né? Muito bom. Muito gostoso. Você vai ver tanto que é saboroso também. Agora chegou a hora mais esperada desse quadro, é a hora de experimentar essa delícia. Muito bom. Pode fazer. Com essa banana não fica tão doce. Não fica. Não fica muito doce. Quem gostar mais docinho e não quiser colocar o açúcar, pode usar a banana nanica. Obrigada, mais uma vez, por nos atender aqui na sua casa. Obrigada por essa receita e até a próxima. Até a próxima. Obrigada. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto